De tudo que rolou, depois da Alane falar que apoiava a Bia 100% Em tudo que foi falado ontem na treta entre ela e Davi As pessoas dizem que o foco é calabresa e não a Alane Muita gente tá apoiando a Bia, tá? Muita gente tá apoiando a Bia Nos sites aqui, veja só como tá a Alane 27, a Isabelle 10, o Buda 62 1 milhão e 200, Twitter 40, Alane 7, Isabelle 51, Buda 373 mil votos, YouTube 14, Alana 6, a Isabelle 78, Buda 1 milhão e 300, Telegram 34, Alane 7, a Isabelle 58, Buda 34, 23,31 8% aí, a Isabelle E 68,30 Vou falar uma coisa pra vocês Que o Davi vai ser campeão Eu tenho certeza, porque não tem como esse Big Brother não ser do Davi Eu acho que se acontecer alguma coisa Muito, muito importante, ou grave, pra ele não ser o líder Ou pra ele não ser o campeão, né? Sobre a Bia e a Alane Gente, eu não sei o motivo até agora das pessoas não focarem na Alane Né? Porque a Alane Ela foi contra o Davi Ela foi a favor da Bia A Bia chamou o Davi de mentiroso Que o Davi tá com cisma, tá com desesperado No final do Reade O apresentador do programa, Tadô Chimiste Falou que o jogo é sobre posicionamento Que as pessoas tem que se posicionar Sabe? E a Bia não gostou que o Davi chamou ela de egoí Achou que ele tá errado A Alane apoiou 100% a Bia Que está no paredão As pessoas falaram que agora o foco era a Alane Só que, na altura do campeonato Eu acho impossível tirar a Alane Porque muitas pessoas não assistem Globoplay Não tem o acesso ao PPViu E não sabem realmente o tom de trairagem que foi a Alane Pra cima do Davi, com a Bia O quanto a Alane e Bia estão fazendo um procon Procon não, é procon que fala Uma artimanha Pra tentar derrubar o Davi agora E o Davi tá tentando jogar a Bia Há dias no paredão Porque o Davi sabe que ela é um elo forte Como ele mesmo falou, é um jogo E a Bia tem se queimado muito no reality Muito mesmo Eu acho que das pessoas que mais se queimaram Dentro de um reality show foi essa aqui Junto com sua amiga Que levou, junta, as duas A equipe e o coletivo Ao taconada Essa por Tantas e tantas falhas Que eu não vou aqui falar quantas já foi Porque nas minhas contas já passou de 20 falhas Dessa menina E essa aqui por esconder as coisas Por fazer algumas coisinhas a mais E levar a advertência por isso Então as duas levaram aí o grupo A o taconada Mais de uma vez O Davi quando chama ela de egoia Quando ela fala que Vai comer todos os pãos antes de sair Ah, eu vou comer todos os pães E vou sair mesmo Estou nem aí Ou seja, aí depois o Davi fala Se você voltar A gente vai ter que dar o nosso E a gente vive numa xepa Modo de sobrevivência Não que ele agora vive Agora ele está no VIP Mas existe a xepa, né? Existe o controle de comidas Complicado E por isso ele chama ela de egoia E também por o fato De a Alan estar chorando E ela pedir para a Alan chorar Sendo que quando ela estava chorando Ninguém incomodou ela Entendeu? Ele também achou egoia Ele poderia ter citado Muitas coisas ali No calor da treta Ontem da discussão Ele até chegou a falar Da casca de laranja Da banana Tinha muitos motivos também Para ele citar Ele citou isso Porque foi uma questão Mais fresca Ele poderia ter falado Que ela preferia Derrubar 50 Sabrina Sattes Ao invés de ver O casal Matheus e a Isabelle Ele poderia citar Um motivo Um monte de motivos Que eu já venho falando aí, né? O dia que ela falou Que ela preferia a Isabelle No top 3 Ao invés do Alegretti Descartando Alegretti Quando ela tira ele Do top 4 Quando ela diz No confessionário Que ela podia Tadeu, posso me salvar? Ou seja Muitos atores egoísmos Ela teve Então assim Tem muito Ah, o Davi é o perfeito Você está sendo cabresteiro Não sei o que Não, também é errado Mas a Bia também é Se for falar em questão De egoísta A Bia também é Então ali As questões Foram sobre O que O posicionamento De cada um E sobre os fatos atuais Agora vai ficar Puxando o passado Como ela puxou Ela jogou os limões Na cara dele Que ele escondeu Os três limões Então assim Ele foi errado Foi errado Ter escondido os limões Foi Então por isso Que eu digo Que não é o perfeito De tudo Mas É uma coisa Que passou E ela nem questionou Ela falou No negócio dos limões Eu te apoiei Então assim Ela acha que ele foi egoísta Porque nesse momento Ele falou isso dela Que poderia ter falado Várias coisas Mas eu tenho certeza Que se o Davi Fala das bananas também Ela não ia gostar Que ela não aceita Ela nunca vai aceitar Ser contrariada Errada Tá Não sei Certa Tá Não sei Quem sabe é o público Então assim Vou Não vou deixar de falar Na final Vai dar trabalho Bia e Alane Para o Davi Quem torce Para o Davi Pode ter certeza Vocês vão cansar Na votação Porque gente Uma coisa É o programa Durante Os meses Semanas E tal Outra coisa É final Final gente A galera Se empenha muito Se empenha muito Em tirar O favorito Por Hans Por o seu favorito Ter ganhado E também A torcida deles Que estão aqui Porque vai juntar Muita gente Para ajudar A Bia Porque a Bia É o foco Nesse momento Se ela chegar No top 3 Ela é o elo Mais forte Da galera Ali entre todos eles Fora o Davi Que é o cara Que é o campeão Então ela chegando Na final A galera Vai focar muito Nela E vai dar trabalho Escreva o que eu estou falando Mas Eu não vou mais Entrar nesse assunto É um jogo Cada um luta Com as ferramentas Que tem E deixa aqui Nos comentários O que você acha Porque esse vídeo Já está ficando Muito longo E eu já estou Cansado de explicar Que essas duas Vai atrapalhar O Davi Nascimento